Música 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 E dança. A dançarina da dupla pobre é assim, ó. Dança assim, mano. Faz um somzinho, vai. A dupla pobre. A dupla pobre. Vai pé. Faz um somzinho aí. Ó, a dupla pobre. Vamos fazer a dupla pobre. Não é o Guto e Nando. Não vem a hora de acabar o show. Vai. Agora, a dupla Guto e Nando. É o Guto e Nando.